A vez de acordar, bom dia. Segunda-feira tá como. Hoje eu vou curtir uma praia, mano. Tá ligado? Olha isso. Hoje eu vou ficar o dia inteirozinho na praia, tomar meu cafezinho, hoje eu vou tomar caipirinha, porque hoje eu mereço. Tá com o Gui, tá me ouvindo? Não, tá nada, muito alto aqui, mano. Top, velho. Todo mundo te mandaram aqui do prédio, do hotel. Top pra caramba, velho. Passar um protetor e baixa. E aí, meu não, como é que tá a vida, meu não? Tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo? É, porque eu te conheci agora também. Tava chorando agora há pouco. O que você faz da vida? Danço. Você dança? É uma passeio. E alguém desacredita de você? Fala pra que você tá dançando aí. Seus pais acreditam ou desacreditam? Acredito. Acredita na dança? Não. Você tem quantos anos? Dez? Doze anos? Qual que é o seu nome? Felipe. Felipe, o Instagram tá como? Hã? O seu Instagram? Tá com 1221. 1221 já? Só com a dança? Não, mas como é que tá o arroba dele, pra gente achar lá? É o arroba galego malvado. Galego malvado, tudo junto? Não. Ah, galego, underline, malvado. Aí é o underline novo. O nome grande da pega. Fala aí pra galera. Deixa bem explicado pra galera ver, né? Eu tive um sonho que bateu 10k. Você teve um sonho que bateu 10k? Não. Foi, também. Eu sonhei, já que eu entrei no meu Instagram, que eu bati 10k. Mas só tô no baquinho, eu tenho mesmo. Aí o meu sonho é bater 10k. Porque eu queria conhecer Anderson Neyf. Queria conhecer o Neyf, é? Eu sou muito fã dele. Fã dele? Fiquei até ouvir de um nome no Instagram. Você viu, irmão? Não, não. Qual foi, pai? Na real de mim, gente. Tá vendo? Puta merda, velho. Tô duro. É, é nóis. O que tá fazendo aí, pai? Tô tampando, mano. Trampando, parceiro. Correria? Correria. Na praia todo dia? Todo dia, na praia. Quanto tempo já trabalhando aí, não? Correria? Mano, eu dei uma paradinha. Comecei ano passado, aí veio a pandemia. Dei uma parada, voltei pro interior. Aí agora reabriu as praias e voltei pra casa novo. O dia inteiro no sol aí? É, mano. A gente usa uma camisa, um chapéu e... Vai ter marcha. Tamo junto aí. Vamos ver o menor dançando ou o menor? Qual que você quer? Vamos ver se falou que dança ou vou pôr uma música pra tu aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou tentar ligar. Que quebrada que tu é? Hã? Onde você mora aqui? Eu moro aqui em Prazeres. Pai, tamo junto. Bom trampo aí, pô. Mora onde? É em Prazeres. Prazeres? Uhum. É aqui perto? É aqui. É. Não. É lá depois que eu vou vender. Aí, seu rapaziada. Eita menor, tá com o celular quebrado. Tirei o dia pra ficar na praia hoje. E o menorzinho veio aí. Fala o Instagram de novo pra galera acompanhar. Galeno, 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 Galeno e Malvalo da ZS. Da ZS. ZS é o quê? Só quebrado? É. O que que é ZS? Zona Sul? Só, é. Porque tem o rino lá na rua, a rino lina, é lobo da ZS também. Aí, eu lutei também, mas eu acho. Acho que eu sou muito teu fã, velho. E do Neif também. Então é isso. Vamos fazer esse vídeo chegar no Neif aí. Tamo junto? Tamo junto. É nóis, rapaziada. Compartilha aí. Você que tem um sonho, você que gosta de dançar, você que gosta de fazer alguma coisa da vida. Um dia chegará o dia. Só ter fé aí, meter marcha. Eu tava tremendo ali no carro que eu não tive. Você tava de carro, né? Não, tu tava no carro. Tava de Uber. Você veio seguindo, né? Eu vi, hein, pô. Aí, quando eu tive, o meu simpato. Eu vi só tu na perna, como se fosse um celular, balançar. Eu fiquei em choque, né? Eu tenho três sonhos. Você, MC, Dançarino e Uber. É isso, você não pode ninguém... A nossa missão aqui no Facebook é fazer com que você realize seus sonhos. A nossa missão é que todos realizem seus sonhos. Então é marcha. Se você tem um sonho, corre atrás dele, menino. Tamo junto? É nóis. É nóis, rapaziada. Quer dizer que você dança, então? Gostou do vídeo do Facebook? Uhum. Teu ferro já tá estourando, velho. É galego o quê? Malvado, AGS. E a água tá quente? Macha? Tá massa. Cadê a pulseira, rapaz? Ó. Tá piscina pra mim. Macha, pô. Piscina. Piscina não, né? Piscina não, né? Galera, hoje é o dia do... Hoje eu tô feliz. Tu gruta felizão? Ah, imagina eu. Hã? Imagina eu. Por quê? Sei lá, pô. Ficou em cima, velho. Pra Malai, não. Um rapaz já simpático, tá? Bem, gente boa. Assim que já tô passei, tudo que tá. Sou gente boa nada, será? Você é. Quer dizer que sou gente boa, então? Muito. Sou nada, pai? Não. Ó, não vai cair não, tá? Por quê? Não, não vou cair não. É que eu tô burro. Sério? Sério. Por que eu sou tubarão? Calma, menor. Não sei, né, velho. Você... É... Paros que você... Sai fora. Tem tubarão aqui nessa praia? Tem. Mas tem história disso aí? Olha aqui o tubarão. Ah, gostei, tubarão. E aí? Gostei. Mas é pra piscina que eu burro até. Que piscina, menor. Vamos no mar, vamos no mar. Tem piscina não, tem um? Tem. Ah, então vamos lá mesmo. Por quê? Aqui tem tubarão mesmo? Tem tubarão, cuidado. Eu acho melhor que entrar piscina. Vamos? O tubarão é aqui, pai. Tá doido. Você tá na onde? Tá na barraca ali? É. Bora, deixa eu trocar ideia com o menor aqui. Menor, seguinte. O que você achou dela, menor? Chega demais, todo mundo. Será, mano? Deixa então. Hã? Tá doido, filho. Tem a linha de imagem. Hã? Tem a linha de imagem, vem só. Já chegou no poderinho. Deixa o quê? Chegou no poderinho. O que que é isso? Ô, rapaz. Ô, Gildinho, então. Você quer chegar na tua sorte. Mas eu vou dar um pulo, menor. Vou dar um pulo no mar. O mar deve tá bom. Grava nóis ali, grava nóis ali. Pera, pera aí. Eu vou dar um pulo no mar. Se grave eu sair e voltando, é que é a diferença com eles, menor. Beleza. Beijo. Olha lá, ó, tubarão. Você achou melhor salvar ele? Vamos salvar ele Ela me deixou com medo essa parada de... Essa parada de... Agora eu não fiquei com medo Vamos pro hotel? Bora, bora pro hotel Tu vai embora pra casa, meu irmão Para de... Tá, que uma... Você namorava? Não namorava, mas... Acabou, mas vai... Acabou, não pode correr a cidade Namorava mesmo? Namorava Sério mesmo? Sério Eu tenho expulso e tudo ali Tá zoando? Sem mentira Você namorava? Aham Nessa idade? Ah, rapaziada tá conhecendo nós aí Bom, pai Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom Bom, o que que os polícias tá embaçando ali com os caras? É a mágica Na praia? É Tem isso? Tem Sabia, não Fala pra tu, Ferraz Hoje eu tirei o dia pra ficar alegre, irmão Hoje eu tô feliz, velho Sozinho Cortina aqui, ó Recife Tirei o dia, mano Tô olhando um pouco o WhatsApp Postei dois vídeos apenas Tô bom alegre, velho Tô bem louco, velho Pré-treino bateu, chão Só de caipirinha Tô felizão, amuletado aí Qual foi, menor? Cadê os tubarões? Os caras falaram que tem tubarão aí Tubarão que é eu Ih, pai A menina que tá ali é bonita? Tá legal, tá demais Hã? Se eu fosse de maior, nós começávamos É sério? De zero a dez É legal, Tonor? De zero a mil Mil Vamos ver o que eu tava brincando ali Vamos ver o que eu tava brincando ali Por favor Facebook focando É o seguinte, galera Eu vim Olha as ideias Eu vim entrar no mar A menina falou Mano, cuidado Esse mar aí tem Tem tubarão Papo vai, papo vem Eu não vim pra ter umas ideias De boa, de boa, de boa De boa, de boa De boa, irmão Segura o pré-treino bater, irmão Segura o conversador, irmão Segura a mão das ideias Vai brincando com o Segura Vai É macha Felizão, Felizão Felizão, Felaz Vamos iniciar 2021 Voltando pra São Paulo É macha Acabou o goró Acabou Tô desde junho, julho Comendo errado Tô até com medo de tá com diabetes Vou pular nesse mar aqui Agradecer a vida Agradecer tudo que eu tenho Agradecer quem eu sou Agradecer tudo com essa vista Eu sou grato, mano Sabia que eu sou grato, Felaz? Eu não preciso ficar toda hora Falando aqui que eu sou grato Eu não preciso ficar toda hora Falando que eu sou grato Mas eu sou grato, mano Toda hora Eu sou grato, mano Galera, eu não tinha nada, Fela Tá ligado? O final do ano meu Era praia grande, mano A casa dos tios Tia E eu passando protetor solar hoje Eu devo num dia Eu peguei protetor solar Prestado de alguém Lá da minha família E não gostaram Porque eu tava passando muito, tá ligado? E hoje, mano Espanjei protetor solar Nas tatuagens, mano Eu sou igual vocês Sonhador, mano Pobre louco sonhador, tá ligado? Tava vivendo no sistema, mano Você tem que sair desse sistema, mano Aonde favelada não pode Aonde isso, isso, isso Não existe isso, irmão Você tem que ser 10 vezes mais Trabalhar 50 vezes mais E o verbo macha Machar, mano Macha, macha, filho Trabalhar 10, 50 vezes mais, mano Molecada sonhadora É 12 anos Pediu ali pra eu gravar um negócio Já gravei no arroba Tá com as pulseiras todas É macha, mano Felizão Tô felizão mesmo Felizão, Fela Eu sou estatístico que venceu E tem que permanecer vencendo, né? Pensei que era um tubarão aqui, velho Mas é só um Toma um mato Galera, tamo aqui na barraca do Ceará O Ceará fortaleceu nós no goró Quantos goró bebem hoje, Ceará? Até agora que eu saiba Foi uns 4 Eu tô alegre Não, tô alegre pra caralho Já tão querendo me dar o golpe ali A menina que é comigo, sei lá na onde Vamos embora E você faz o que da vida, Ceará? Eu também sou compositor Tenho alguns hitzinhos E tá vindo agora pra estourar no verão Só posso cantar só um trechinho Porque é novidade Como é o da música? Borboleta Canta pra nós aí O hit da borboleta Todo mundo vai pegar É do Inicinadinho Do Recife Vai gerar Preste bem atenção Porque nesse verão Todo mundo vai dançar É isso aí Falta mais a música, né, Ceará? É só um trechinho O que foi, Menor? Você tá me perseguindo, Menor? Não, né, velho? Eu não tô me perseguindo Olha as pessoas Só porque tá vendo aí vocês juntos Tá pensando que o quê? Eu sou seu filho Mas já? Vê só, queria eu, né? Mas é a morena negata, pai? Já, rapaz Mas já pulou lá pro hotel Calma, porra, para Não tem que... Calma, vagabundo Já botei minha mão Jorou A menina tá pedindo pulseira, né? Pergunta pra ela assim, ó Vai lá correndo e fala É sim ou não, Tô, Guru? Só lá? Não, vai com ela mesmo lá Tá isso, Ceará Tem outra música, Ceará? Você é compositor? Barraca do Ceará? Tá tudo branquinho Recife Eu posso divulgar ela só agora em alguns tempos Aqui tá só em trabalho É isso Fazendo divulgação em breve E aí, pai? Tem oportunidade do quê, pai? Tá shapeado aí, pai? Tô nada, cara Eu tô precisando de oportunidade Que eu tô querendo Eu não tenho uma melhora na minha vida Entendeu? Eu passei por causa da tribulação na minha vida Fui ex-zoar de crack De 10 anos Hoje eu tô firme e forte Trabalhando Vou mandando uma cozinha Você trampa do quê? Eu sou cozinheiro A cidade de cozinha Perguntou pra menina lá? Ela disse que sim, pô Você nem perguntou, porra? Eu perguntei Fui lá e cheguei lá Rápido pra caramba, hein? Não, pê Tá ligado, né, velho? Então, eu trabalho com uma cozinha de cozinha Lá no final No hotel lá No Recipro Hotel E moro Tenho duas filhas Moro da Lugan E tô precisando de uma oportunidade Assim como você dá pra muitas pessoas, né? Mas do quê? Passa um pau? Passa um pau, né, cara? Fazer o quê lá, pai? Porra, trabalhar, né, cara? Ter a oportunidade de De focado em treino Só todo dia Eu vou pra academia Treinar Tô pensando na oportunidade Trabalho Chegar lá Eu não sei, né Você vai me dar direção No que eu tenho que fazer Eu gosto de treinar, né Treinar Tô em todos os dias Tô vendo Tô shapeado aí, pai Como que é seu vulgo? Seu nome? Meu nome é Cabelinho Cabelinho? Cabelinho Então é isso Cabelinho de Recife Pedir oportunidade A galera que manda, né, pai? Se a galera sentir vontade Precisa Saca aí pra nós ver Cozano Tenho um Vou fazer quarenta, cara Quarentão, pai Caralho, essa cirurgia Na barriga aí Foi circunstância da vida, né, cara? A facada? Nada, foi tiro Tiro? Aqui, a balcinha Mentira, pai Você levou um tiro? Faz dez anos Do quê, pai? Briga, briga com É conhecido no infarticado Faz dez anos já Levou um tiro e tá vivo aí? Dá, passei E entrou na barriga E saiu atrás? Entrou aqui E saiu aqui Faz o marinho aqui, ó Quase que eu ficava para trás Ah, isso aqui foi uma motivação pra mim, né Pra mim E eu disse Pô, já gotei com essa cicatriz na barriga Eu vou treinar, treinar Pelo menos quando a galera olhar Não vai vir olhar só a cicatriz, né? Então é isso, galera Recife Como que é o seu nome mesmo, pai? William William É isso aí Aprovar Então é isso, galera Tamo curtindo Então toque aí, pai Valeu, pai Satisfação total Rapaziada, conhecendo Opa Tá bem? Tudo Opa Tchau Tchau Tchau